Eu sempre falo que eu sei o que é One Piece, já leio o suficiente para entender o que se trata One Piece. Então quando vem alguma piada, algum elemento bobo, eu já sei que é da identidade da obra. Eu não posso dizer coisas tolas como o Oda errou nisso aí, a Oda teve uma mão fraca nisso aí. Não, tem que ter bom senso. Eu posso dizer coisas como eu não gostei disso aí, eu não curti essa escolha. Por que eu estou começando o vídeo falando isso? Porque a minha reação, eu entendo que o Triceratops Helicóptero possa ser alguma coisa super legal da mente do Oda que ele quis colocar na obra. Mas a minha reação ao ver aquilo foi essa. Vem, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Sim, embora eu faça parte da identidade One Piece, eu não curti. A luta até foi legalzinha, mas eu não curti o Sasaki com esse elemento de combate. Para mim, morreu o Sasaki, para mim, eu achei muito tosse. Mas isso é a minha experiência. Então vamos puxar aqui a chamada com um pouco mais de alegria. Frank realmente vence Sasaki com o seu super laser? E acima de tudo o que vocês querem saber, Yamato mostra sua Zoan mítica? Que criatura é essa? E acima de todas as lendas, será que essa é uma das criaturas que falamos aqui no canal para o Yamato? Fica nesse vídeo até o final que eu espero trazer uma aula de mitologia e de uma vez por todas tentar identificar que bicho é esse? Que ainda não tem nome? Que ainda não tem nome no seu fruto? E que poderes ele possa ter? Partiu, galera! Review! Bom, galera, o começo do capítulo é o Queen atirando lasers da pata mecânica lá e o Sanji se esquivando bem de boa aça e dizendo que se o Frank tivesse... Guardem essa informação! Que se o Frank tivesse aquela habilidade de soltar lasers instantâneos, seria muito hardcore. Já já vamos resgatar a importância dessa fala do Sanji. Embaixo tem o Zoro se cagando, aparentemente com medo de uma injeção. Tem muitas ataduras lá e a galera presta a destrinchar muitas ataduras para dar uma injeção no Zoro. Galera, alguns reclamam nos vídeos anteriores como Ah, você nem falou da medicina dos minks serem forçados. Ah, você nem falou disso aqui do Zoro, tal, tal, tal. Galera, quer que eu fale alguns elementos desmerecendo um personagem para alimentar a briga de Sanji e Tardes Zoros? Os Zoretos, sei lá como é que chamam. Mas eu gosto de curtir essa briga, eu acho uma interação bem engraçada na Fandu, mas eu não me subordinho a ela. Eu não vou parar 30 minutos do vídeo para dizer que o Zoro tem medo de injeção e por isso ele é um cara sem futuro. Só está se usando a piada do Goku também ter medo de injeção. Assim como a galera queria malhar o Sanji por ele ter implorado a ajuda da Robin naquele capítulo. E aqui eu entonei o quanto isso é importante, quanto isso deixou o Sanji com um astral maior. Então, vocês têm que se decidir se eu sou fanboy do Zoro ou do Sanji. Gosto mais do Zoro, mas meu trabalho aqui é analisar. Então eu não vou parar os principais núcleos do capítulo só para alimentar ou menosprezar qualquer personagem engajando-se com a luta de Sanji e Tardes versus Zoro ou Tardes. Aqui eu gosto de fazer uma análise geral. Falando em análise geral, na cena seguinte temos o Luffy e a galera lá do Submarino sem saber o que dá de remédio a ele. E o Luffy acorda gritando carne. Então, eu precinto que algumas pessoas já vão reclamar na internet. O Luffy não vai se curar com carne e tal. Bom, ele já se curou com leite. Eu acho que nem chega a passar pano dizer isso a ele. Eu acho falho, eu acho preguiçoso ele recuperar toda a resiliência com carne. Mas como eu falei aqui, se carne for a solução para o Luffy recuperar a energia, isso vai partir da inumanidade dele. Por quê? Se você na obra já leu mil capítulos, você viu que os Inonkous, a Big Man, você aceita a Big Man ter um corpo estranho, você aceita o Kaido ter um corpo absurdo, elementos que ultrapassam o bom senso, ultrapassam a lógica, sobreviver a veneno, ter um comportamento muito fora do padrão humano, muito fora da curva, mesmo sendo rotulado com o humano. Então, o Luffy pode não ser esses bodybuilds dos corpos blindados dos Inonkou, mas ele também tem uma singularidade que ultrapassa a lógica humana, que é essa de recuperar drasticamente a força consumindo carne, não só isso, como comer muito acima de uma pessoa normal. Então, esse metabolismo do Luffy é singular, pode ser uma piada, mas também pode ser levado a sério, vendo em conta que Kaido e Big Man, entre outros seres da obra, têm suas endocicrasias muito bizarras, separando ele dos padrões comuns de um humano. Então, pá, não gostaria? Pode ser preguiçoso, pode, mas acredito que o Luffy vai se recuperar, não é marco, não é cirurgia, é carne. Tá aí, vamos à luta, o Luffy tá feliz com os novos amigos blindados dele, que estão sobre o poder da alta mão, ajudando, e o Sasaki me vem... Ah, isso eu gostei do Sasaki, com a espada, Karakuri. Ela começa a abrir uns... Ela começa a fazer umas separações, uma ramificação na lâmina, e umas protuberâncias, e a fazem girar, que nem uma furadeira. Isso eu gostei. Que o estilo de luta dele se baseasse nisso, Karakuri, aqueles castelos japoneses, que se movem, que se moldam, cheio de passagens secretas, é muito legal essa mecânica. Mas o Oda me joga isso, e muda completamente o meu apreço pelo personagem, detestei o estilo de luta dele. Ele pega... Primeiro ele se transforma na forma híbrida, que é bem maior do que o Frank, e quem não gostou, simplesmente me desculpe, porque a galera escracha... Eu vi posto escrachando a forma híbrida do Sasaki, o que você esperava pra um Triceratops humanoide? O que você esperava pra um Triceratops humanoide no mundo de One Piece? Pelo amor, né? Aquilo ali não ficou ruim, Ficou bem condizente, no meu imaginário tava aquilo ali, então acredito que isso é birrinha. Infelizmente eu choro no banheiro pelas pessoas que não conseguem mais se divertir com o One Piece, ficam procurando uns elementos pra criticar desnecessariamente. A crítica sempre é bem-vinda porque a experiência é sua, mas olha se você não está pendendo pra um lado rabugento, que só quer fazer zoada com as coisas, ou se você realmente está em busca de uma experiência legal e faz as suas concessões com os vários elementos que tenham problemas, ou quem sabe não. Forma Zoan híbrida dele pra mim tá show, tá show. O que não tá show é que ele pega aquela placa de carne do Triceratops, que deve ser infundida com o crânio, se eu não me engano, e ele consegue girar aquilo com uma hélice. E vemos a piada do L-Ceratops. Ele vira praticamente um helicóptero, a luta passa a ser aérea, e o estilo de luta dele do investida, esmaga, pá, couraça, vira uma coisa muito... Cara, eu acho que o Oda gostou muito daquilo, mas eu detestei. Ele começa a dar investidas com vários trocadilhos. No Frank, Tamaceratops, que é bala e Triceratops, e ele vai que nem o Gatsuga do Kiba. E toma investida, e toma lutas. Eu não vou me aprofundar muito na luta desses dois, porque como eu disse, foi tosco. A luta foi até legal, mas... Esse elemento pra o Sasaki eu detestei. Enfatizando aqui pontos da luta, em que o Frank bloqueia um dos Tamaceratops com um escudinho bem pequenininho, E outro elemento legal, que eu achei, é o Frank conseguindo pegar ele no ar, para dar um suplex, semelhante ao que o Senhor Pink fazia no Frank. A luta do Frank, bem machona, como sempre. E, galera, essa é a única luta dos Tobiropu, destaquem isso aqui, pra quem gosta de análise de luta, essa é a única luta dos Tobiropu, que eu já dou a vitória ao Mugiwara, e pra mim, quem tá na desvantagem, é o Tobiropu. Antes de ler isso aqui, eu já imaginava, é completamente desproporcional o Sasaki ter chances contra o Frank. Eu sou a pessoa, acho que eu sou o youtuber, que mais destaca quanto é absurdo o poder do laser do Frank. O poder do laser é absurdo. Sanji não conseguiu quebrar a parede... São umas motos arrombadas, né? Qual a graça do cara andar de moto fazendo a zoada de turbina de um avião? Eu tinha vergonha de ir pra casa da minha namorada com a moto fazendo zoada. Acho que o motor tá roncando. O Sanji não conseguiu quebrar a parede de aço, mas o Frank derreteu como manteiga lá em Pankhasa. Isso é muito forte, isso é absurdo. Então, por que o Frank não oblitera geral todo mundo? Galera, esse é um poder muito forte sim. Até a Big Man deu umas olhadas assim. Mas ele é carregável. O Frank carrega pra poder soltar, igual o laser do Mega Man. É por isso que o Sanji diz no começo do capítulo que ele ficaria muito apelão se ele pudesse fazer como o Queen. Prum, prum, prum! Atirar muito rápido nos lasers, como o Queen tá fazendo. Se o Frank pudesse sair atirando muito rápido, seria ainda mais absurdo. Galera, esse leizinho não é pouca merda não. É couraça do Triceratops. Poderia ser difícil pra qualquer outro oponente do Sasaki. Mas o Frank, com o laser, passa que nem manteiga. E é isso sim. O Sasaki vem dar o golpe final. O Frank dá-lhe um General Canyon. E dá uma grande ferida nele. Só que ele continua o ataque. E aqui, eu gostei da finalização. que o Sasaki impacta o Frank Shogun, que não é destruído. Ele só é impactado lá, caído. E o Frank se ajeta e, de cabeça pra baixo, dá um radical laser beam. Porque todo momento da luta foi com o General Frank Shogun. Só que agora o verdadeiro Frank se ajeta e dá o golpe final, que aparentemente obliterou o Sasaki. Mas obliterou nada. A gente sabe aqui, quem acompanha o meu canal, que eu imagino que nenhum dos Tobiropu perderam. O Kaido vai, em algum momento, contextualizar algo como Você está subestimando a resiliência dos Oans. E vai mostrar cada um se levantando, todos ao mesmo tempo, contra seus respectivos oponentes. E nesse levantar, com resiliência, eles mostram a recuperação da Azun. E nos permite experienciar uma catase geral. Cada um sendo derrotado novamente, quem sabe no mesmo capítulo todos, com um novo golpe final catártico. Destaca a resiliência dos Oans e nos dá um desfecho épico. Daí vamos pra o topo de Onigashima, onde tem o final do mangá que desespiritou todo mundo com o enigma. Que a kumanumi é essa do Yamato? Eu admito, Yamato, você seria um adicional poderosíssimo para o nosso poderio militar. É assim que um pai deveria falar. Ah, eu passei por muita coisa para conseguir essa akumanomi. Achou mesmo que eu te deixaria usá-la livremente? Eu só comi ela porque estava com fome. Foi um verdadeiro choque. Eu só queria sair para o mar e agora virei uma bigorna. Nesse momento, o bigorna é porque agora ele não pode nadar. Não pode sair nadando de lá. Porque a akumanomi é a fuma. Eu tentei lhe matar diversas vezes e não consegui. Mas deixe-me lhe dizer, não é as correntes que me prendiam nesse país. Se eu não poder lutar por esse país, então como poderei me chamar de Oden? E mostra sua Zoan, provavelmente mitológica lá. Bonita e aparentemente canina. Todo transformado lá. Morreu-se a teoria do tigre do biaco lá. Que eu comprei nos 45 minutos graças aos chapéus de palha. Eu já disse aqui no meu vídeo. Eu comprei a lenda do biaco. Achei plausível. Mas era para eu ter seguido o parâmetro. Porque eu fui bem cético no começo. Era para eu ter seguido o parâmetro do Elementari. Que ele cita um filósofo que disse. Sempre acredita no primeiro instinto. Quando você vai marcar uma letra na prova. E você muda de ideia e marca outra. Você errou já. Acredita no primeiro instinto. Então era para eu ter acreditado o primeiro instinto. Não ter comprado tanto a ideia do biaco. Porque tigre e o dragão é mais famoso na China. Não é tão catático no Japão. Tassiano, quais seriam suas apostas? Galera, essa criatura aí que alguns estão tentando adivinhar o nome. O nome da fruta. Eu já disse provavelmente aqui no canal. Tem grandes chances de ser o que eu mencionei no final do último vídeo. Olha aí. É importante assistir os vídeos do Zonopeng até o final. Porque embora eu não apostasse muito. Eu só tenho a possibilidade do poder do Yamato. Isso é isso aqui. Um Kano Divino. Tem uma pelagem branca. E eu estou muito deixando o Yamato com cara de albinho. É impressionante como eu estou conotando a cor. Kano Divino. Um Inukami. Poderia ser também. Parém, eu acho bastante difícil isso aqui. Estou levantando só para soltar a ideia para vocês brincarem de vôlei aí nas teorias. E isso mesmo. Ele é praticamente um canino. Embora eu apostasse pouco. Agora vamos trabalhar o que porventura possa nos ser entregue nessa aparência canina aí do Yamato. E que porventura deve ser o Inugami. O Inugami é o Kano Divino. O cachorro deus das lendas japonesas que variam dependendo da província. Na lenda do Inugami ele nasce como uma maldição ou como um protetor da família. Você bota um cachorro só em terra. Só com a cabeça do lado de fora. Perto de um prato de comida. Sem ele poder alcançar esse prato de comida. E vai contando suas lamúrias. Vai contando as coisas que lhe amargam. E quando ele esticar bem o pescoço para comer essa comida. Você corta a cabeça do cachorro. Junta do corpo depois e o ritual está pronto. Nasce o Inugami. Um cachorro cheio de ressentimentos. E que vai se vingar por você daquilo que é o motivo de suas lamúrias. Ou que vai proteger a família. Como a lenda muda dependendo da província. Vou citar apenas os poderes que elas tem em comum. Porque não tem muitos poderes do Inugami. Os poderes que estão em comum é a possessão. Que diversas províncias concordam com a lenda do Inugami. É um cachorro que pode possuir pessoas. E o outro elemento é que na área em que existe Inugami. Não existe Kitsunes. Não existe carraposas mágicas. Sim. Ou seja, isso pode dar uma antítese entre o Yamato e a Katarina Devon. Já pensou? Fruta do cão divino e fruta da raposa. Mitológicas ambas, é claro. Se não for o Inugami, tem outra lenda de um certo cachorro ou lobo. Mas geralmente é retratado-se como Inugami mesmo. Aqueles lobos brancos que aparecem em histórias. Ou cães divinos que refletem muito mais a aparência do Inugami. Não é esse lado amaldiçoado. Mas sim o lado protetor em templos xintoístas. A outra lenda seria do Okuri Inu. Okuri Inu nada mais é do que a lenda do lobisomem oriental. Ela é muito antiga. Mas diferente do lobisomem, é um homem-lobo. Mas ele não volta à aparência humana. Ele fica assim direto. Segue você pelos bosques. Só que ele tem todo um misticismo diferente. É um homem-lobo que vai lhe seguindo devagarzinho enquanto você anda nos bosques. E vai lhe seguindo. E ele não faz nada com você. Ele só quer que você siga seu caminho. Ele fica de boassa. Porém, se você tropeçar, aí ele lhe come, lhe rasga, lhe mata. É uma bagunça. É só não cair. E o lobisomem, o Okuri Inu, vai lhe seguindo. Coisa legal. Eu acho que no geral ele é um Baque Inu. Que é um monstro yokai cachorro. E o Oda possa pegar diversas das lendas. Focando no Inukami, mas pegando diversas lendas. Também é dito que os Inugamis são parecidos com o Fuinhas. E o design do Yamato ficou parecido com o Fuinhas. Tanto que confundiram ele com o Minx nos spoilers. Então eu acho que é bem, bem acceptível mesmo. E se o nome for Inuino Nomi, se eu não me engano, já retira o Yamato do bando dos Mugiwaras. Por que retira? Porque tem essa teoria aqui que passou pela mão do Oda. E o nome da Akuma Nomi que eu trago aqui, é o nome que define Yamato no bando. Se tiver Akuma Nomi e não for um desses nomes que eu trago nesse vídeo, então provavelmente não vai entrar no bando. Então agora eu estou um pouco descrito que Yamato vai entrar no bando. Outras apostas que a população na internet gostaria que se concretizaram, e que eu gosto muito, é que isso seja a forma do Kirin. E cá entre nós, eu gostaria muito mais do Kirin do que essas versões aqui que eu trouxe do Inugami, porque seria muito foda, muito foda sim. E com a confirmação do Kirin, poderia abrir espaço para o Oda apresentar um Baku também, que eu estou muito querendo na obra, mas isso é papo para outro vídeo. Outra é que eu adoraria que fosse um Kama Itachi, a Fuinha Mestra dos Ventos, porém, eu não vejo aspecto de foice no Yamato. Ele trabalha muito o Kanobu, então eu não sei se o Oda escolheria um Kama Itachi, mas eu gostaria muito e vou considerar também a chance de ser a Fuinha dos Ventos. Galera, estou ficando por aqui. Talvez eu faça um vídeo separado, destrinchando e explicando. Se liguem no canal, nas minhas lives e nas mudanças que o canal vai passar a agraçar os novos equipamentos. Forte abraço a todos vocês e valeu!